É o The Sims, mas ele tá um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver. Faremos uma coisa que a gente nunca fez no The Sims antes, tá bom? Joguei no ar assim. Eu conto com todos vocês, então eu quero ver vocês deixando muito like nessa live aqui. Se vocês quiserem mais e mais e mais The Sims aqui nas lives, eu quero que vocês interajam bastante. Mas então, parte de jogar. Aqui, gente, seguinte. La Roche-Posay fez aqui a Sunburn City. Que é a cidade da queimadura solar, porque essa galera aqui... Não tá passando o protetor. Vamos ter que passar a palavra aqui, ó. Passar a palavra da proteção solar pra essa galera. Temos essa mansão Antelius, que é uma mansão de quatro andares que fizeram pra gente. Eu vou mostrar pra vocês que é de milhões. Só que assim, a gente tem dinheiro pra ela, a gente não tem. Essa mansão custa 231 mil simoleons. A gente começa com quanto? 20? Você já sabe, né, gente? A gente vai ter que arranjar um jeito aqui de arrecadar uma grana aqui. Então, nosso objetivo é morar aqui na mansão Antelius. Então, vamos criar Sims, gente. Eu acho que eu vou fazer alguém com essa vibe mais natureza. Faz um sim sereia? Será assim? Fala aí um nome que tem a ver. Ar livre, praia, proteção solar, entendeu? Coloca os traços novos. Summer. Summer legal. Vamos fazer sereia? Ai, meu Deus, que medo. Tô vendo, tô vendo. Summer pose. Ó, a summer pose é uma boa, hein? A summer pose. Gente, e agora? Bem-estar? Deixa eu ver. Especialista em cuidados pessoais. Não, isso tem tudo a ver. E esse sim quer fazer sucesso com atividades lucrativas de bem-estar. Seja fazendo manicure ou atendendo na mesa de massagem em um spa. Cabelo longo, eu acho. Olha esse. Ah, esse com flores. Esse aqui, eu amo esse cabelo. Eu amo essas mechas meio anos 2000. Acho que tá tão lindo. Esse aqui tá bonito também, ó. Olha esse, que lindo. Esse ou esse? Os dois tão lindíssimos. Olha esse aqui. Gostei dessa franjinha, assim, ó. Ah, acho que eu gostei desse, gente. Tá uma sereia? Acho que é liberdade poética, né? Tá muito garota de praia. Onde é que eu boto a calda dessa mulher? Forma de sereia. Ai! Meu Deus! Para! Gente! Não tô bem, não. Eu não tô bem, não. Para! Que cor que a gente pode botar? Eu acho que essa aqui é mais belíssima, não? Esse aqui parece de peixe mesmo. Puts, gente. Que coisa mais linda. Olha essa amarela! Tá linda, cara. Esse aqui tá bonito também, né? Eu acho que eu vou nesse aqui, ó. Gente, que lindíssima! Minha sereia tem luvas, tá bom? É assim. Deu! Chega! Vamos, dá-lhe? Oi, família. Tudo bem? Vou morar com vocês, tá bom? Eles botaram anúncio, gente. Me mudei pra morar com eles. A casa custa 200 mil simólias. Nós temos apenas 42, tá? 42. Então a gente precisa conseguir dinheiro. Dinheiro rápido, tá? Que tem a casa da família. Casa lindíssima. Bonita. Maravilhosa. Na água, assim. Mas não tem nada a ver com a outra casa. Porque a outra casa... Gente, a casa que ela gosta de fazer fez pra gente aqui. Maravilhosa. Não vai conversar com elas. Conversar com elas não vai te dar dinheiro, minha filha. Vamos pro mundo. Olha o que nós temos aqui dentro The Sims também. Olha lá. Que bonitinho. Aplicar. Vamos aplicar, então. Dale. Passando aqui a nossa proteção solar. Porque Summer está protegidíssima. Gente, a gente tem que começar a pedir dinheiro emprestado. Cadê a dor das celebridades? Dê o sofá e vai ter gente que vai emprestar grana pra nós. Calma. Deixa eu tentar soltar a família aqui. Aqui não dá pra bater na porta, mas tem que ver se eles estão em casa. Olha ali. A criatura tá em casa aqui, ó. Tem que ver se tem que sair pra fora pra falar comigo. Aqui, ó. Vamos falar com a criança. Meu Deus, a mulher pula de sereia lá na piscina. Meu Deus, gente. Tô indo falar com a criança. Tudo bom? Seus pais têm... Vamos conquistar a criança. Vamos pedir pra se mudar pra casa da criança. Tá tudo certo. Vamos perguntar sobre interesse. Vamos bater um papo aqui, gente. Afinal, uma sereia, né? Cadê os pais dessa criança aqui, ó? Nossa, olha essa casa também. É belíssima. Mais a casa, gente. Aquela rocha que eu preparo pra gente é muito mais belíssima. Posso entrar na sua casa? Canção de sereia. Canção de niná inspiradora. Vamos cantar uma canção de niná. Ele não gostou da minha canção. Espirrar água. É maldoso, será? Ele gostou, ele gostou. Ele é meu best friend já. Ele já é meu best friend. Laranja. Gente, o nome da criança é laranja? Laranja? Tem alguém na rua aqui. Não, é a louca lá. É a louca lá, é a louca lá. Beijo da sereia. Calma, pedi abraço. O que pedi abraço? A mulher vai me dar na minha cara. Tentar fazer a apresentação. Pera, gente. Essa aqui, essa mulher aqui. O que é isso? Tá metade sereia, metade... Outro look. Não, mulher. Pelo amor de Deus. Mudo de look. Vamos pedir autógrafo. Vamos pedir autógrafo. Calma, calma que vai rolar. Vai rolar. É, tô pedindo... Conversa fiada. Pedir autógrafo. Vamos ficar pedindo um monte de coisa. O que é aquele beijo da sereia? Canção da sereia. Canção encantadora. Será que ela vai gostar de mim? Ela não quis me dar autógrafo. Que cretina! Galera, o que que é isso? A outra louca aqui, gente. De calcinha, meu Deus do céu. Gente, eu tô enfeita sendo a mulher, gente. O Laranjo foi o melhor amigo do teu filho na família Glitter? Eu nem lembro, gente. Para, para, mulher. Você tem que ser minha best friend. Quer que ela tire uma foto comigo? Tá tirando, tá tirando, tá tirando. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tirei foto. Calma, gente. Vamos ver se ela me dá um abraço. Deu, deu, deu. Tá dando bom, tá dando bom. Compartibilidade é incrível com a outra mulher que eu tô morando. Fica a sereia, não tá dando certo? Calma, tá sim, tá sim. Calma. A mulher tá me esnobando, gente. Pior que ela, assim, é o nível mais alto de celebridade, né? Muito difícil fazer amizade com ela. Gente, me dá a dica. Como é que eu faço amizade com ela o mais rápido possível? Não tá nem parecendo a barrinha. Não consigo nem conversar com ela, gente. Calma, consegui, consegui, consegui. A mulher me odeia, gente. A mulher me odeia, não tem como, não. Difícil essa galera aqui, hein? Eu vou lá na... Não, não. Cancela a celebridade. Cancela, é muito difícil. Gente, vamos atrás da família que era tudo que é seu. Porque eles não são celebridades. Vai ser bem mais fácil, tá bom? Mansãozona e não são celebridades, entendeu? Vai ser mais fácil. Nossa, mas essa mansão nesse deserto aqui, amor, tem que passar muito pra toda a solar, porque a incidência de sol aqui é muito alta. Tudo bom? Como é que vocês estão? Gente, será que eu tenho que ter interação amorosa pra eu conseguir me juntar com a família, assim, sabe? Apoiar barba de Godron frito. Sua barba é maravilhosa, hein? Família quer tudo que é seu. É, gente. Então, eu também quero tudo que é dele. Estão dormindo e eu fico aqui na casa. Eu vou dormir mais. Meu Deus, tá pegando fogo a casa ainda. Jesus Cristo amado, Senhor. Peraí, gente, peraí. Tá pegando fogo, meu Deus do céu. Tá pegando fogo. O maluco do adolescente tá fazendo hambúrguer na churrasqueira às quatro da manhã e começou a pegar fogo. Eu vou salvar eles. Aí eles vão me dar a grana pra comprar a casa, certeza. Pega a senha do Wi-Fi enquanto ele tá pegando fogo. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer uns planos mais saudáveis, vamos? A gente salva? Eu vou salvar, gente. Eu vou salvar, pelo amor de Deus. Não, a gente tem que salvar, gente. Pelo amor de... Salva, filha da mãe! O que que tá acontecendo? Gente, saíram correndo e deixaram a menina ali. Volta, minha filha! Ai, ela não gosta de fogo, a Samy. Por que ela saiu correndo? Gente, eu não sei. Meu Deus do céu. Para tudo! Para tudo, gente. Conseguimos. Conseguimos. O que eu imaginei, tá? Falei, vou salvar, vou salvar. O que eu imaginei, gente? Sentimento adquirido, minha nossa. Você literalmente acabou de salvar a minha vida. Nem tenho palavras pra expressar a minha gratidão. Jamais me esquecerei disso. Eu tenho palavras sem pix. Eu já tenho uma relação, né, com eles. Tá, eu vou pra casa e daí eu vou chamar eles lá, tá? Vou pra casa, vou ficar bem, vou ficar 100%, vou me hidratar. Vou fazer tudo o que eu preciso fazer. O que que o filho tá me ligando? Oi, Samy, escuta só. É uma longa história, mas minha família está passando por alguns problemas. Só pode até sacanar. Minha família está passando por alguns problemas e precisamos de um lugar pra ficar por um tempo. Você não tem espaço sobrando pra dormir, não tem? Oi, já salvei o filho da família. Agora o cara quer... Tá bom! Nossa senhora, tá custando muito caro isso aqui, entendeu? Tá custando muito caro. Milhão de cemoles, pode vir dormir aqui, meu filho. Vai vir a família inteira? E a esposa não veio junto, não? Ih, ele me divorciou. Meu Deus, coitado. Os caras se mudaram de mala pra minha casa, gente. Gente, acho que o cara divorciou e tá precisando de lugar pra ficar. Será que ele perdeu o dinheiro dele? Porque se ele perder o dinheiro dele, ele deu algum pra nós. Se ele perdeu... Tô com 66 mil de dinheiro. Ele é hóspede. Gente, pior que ele tá um hóspede na minha casa mesmo. Tá tudo bem, tá tudo certo. A mulher veio junto! Calma, não é um divórcio. Eles têm dinheiro ainda. Eles têm dinheiro ainda, tá tudo certo. Gente, olha esse aqui. É adolescente o menino. Dar boas-vindas. Tem que se puxar as visitas. Ai, cadê o cara? Eles largaram as malas ali fora e vazaram, gente. Meu Deus do céu. Não tem nem quarto pra toda essa gente dormir nessa casa. Vamos fazer amizade com essa mulher aqui, vai. Entra na água. Que daí já mata a nossa vontade aqui de hidragação, entendeu? Nossa, a mulher tá surtada. Vamos conversar sobre clima ensolarado. Ela vai ser nossa best friend forever, tá? Ai, todo mundo conversando. Ótimo, que daí já sobe amizade com todo mundo. Vamos discutir sobre carreira. Tô quase morrendo, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, não? Relaxa, vamos fazer aqui o objetivo. Porque a gente precisa se mudar pra mansão ali da La Roche-Posay. Vocês vão ver, gente. Maravilhosa. Mansão de milhões, tá? Essa é engraçada, piada. Minha filha, você não pode dormir agora. É muito cedo, ó. Pode comer a comida dele. Tá comendo a comida dele. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim. Ô, mulher desgraçada. Nossa, essa mulher é muito chata, gente. Vou ter que... Peraí, eu vou dormir. Tenho que dormir, gente. Tô morrendo de sono. Tem condições, não. Já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar... Eu vou pegar aqui, eu vou comprar vários. 97 simolems. Vou encher o banheiro aqui, ó. Vou encher o banheiro aqui. Tá tipo o meu banheiro, tá cheio. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. E aí eu vou dar de presente. Presente amigável. Aqui, ó. Aqui. Ele vai gostar, ele vai gostar. Ele é maligno. Meu Deus, tá difícil agradar essa família, gente. Olha o que eu tenho pra você aqui. O Vemune 400, meu filho. No lançamento aqui, ó. Único no Brasil com proteção contra os raios UVA ultralongos. Tu amou, né? Eu quero ver na hora de dormir. Porque não vai ter lugar pra todo mundo dormir. Olha o cara, olha o cara lá. Olha, o que essa louca tá fazendo aqui? A outra tá falando comigo, eu tô dormindo, minha filha. Vamos conversar com ele? Vamos sentar aqui pra conversar com ele. Tá, agora vai, agora vai, gente. Pedir para observar as estrelas. Esse cara tá mais de boa. Gente, olha o que a criança tá fazendo. Pelo amor de Deus, criança! Aqui, observar as estrelas com o moço aqui. Nossa, sabe o que eu estou pensando? Adoraria ter uma casa muito linda e maravilhosa que ela gosta de fazer peça pra mim, viu? Vamos dar de presente aqui pra ele. Presente amigável. Antelio do Vemune 400. Eu tô achando que esse cara terminou com a esposa, viu? Ele amou? Vamos perguntar sobre interesses afetivos. Vamos declarar amor publicamente. Meu Deus do céu, Jesus. Propor esquema maluco. Descobrir a orientação afetiva de Godofredo. Gente, ele tá no relacionamento aberto. Eu tô achando isso, hein? Gente, essa casa tá movimentada, né? Quando o cara levantar, eu levanto também. Porque esse cara aqui, com esse aqui que a gente tem que conversar. Acho que eu vou lá acordar ele. Eu acho que a mulher foi embora, gente. Pedir a Godofredo pra ir atrás do emprego dos sonhos. Eu vou fazer um romântico aqui, gente. Eu vou elogiar aparência. Eu vou colocar o número de telefone. E a mulher tá aqui. Mas não sei se é a mulher dele. Será que é? Eu acho que talvez seja porque ela tá pistou. Usa o canto de sereia nele. Será que dá? Canção encantadora. Boa, boa ideia. Boa ideia. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Alimenta ela. Tá aqui, gente. Ele vai embora, né? Um beijo da mulher foi um beijo no rosto. Olha os golfinhos lá, que lindo. O cara tá batendo palma pra mim. Muito obrigada, viu? Eu vou usar meu canto de sereia nele de novo. Canção de sereia. Canção encantadora. Ai, deu gasto em hidratação. Mas daí eu tenho que ir lá na água, né? Horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? E aí ele separou ou não? Sei lá, gente. Eu adoro que ela vai dormindo e a correnteza vai levando, né? Volta pro mar, oferenda. Ah, não me desgosta. Então eu tô achando que eles terminaram mesmo, gente. Sabia? Deu de dormir, criatura. Imagina, gente, que eles não tem muito dinheiro. Não, para. Aí a gente vai pagar no boleto. Várias vezes a casa. Convidar para encontro. Vamos pra onde? Bora pro barco. Ai, esse fofinho. Olha lá os dois. Isso aqui não aumenta amizade, não aumenta nada. Romântica, feto. Dar presente romântico. Vamos dar o Antelis, o Imune 400. Vamos alegrar o dia dele. Canção da sereia. Canção encantadora. Nossa, que escultura é essa? É um gnomo. Que lindo. Ele se apaixonou. Gente, eu dei o Imune 400, ele ficou apaixonadíssimo. Ele tá tão na nossa. Ele tá tão na nossa. Ele tá tão na nossa. Godofredo. Deu um presente atencioso para a Summer. Junto com uma declaração de amor. Sempre estarei ao seu lado. Todos os dias. Meu amor, por você, continua aquecendo para sempre. Ele deu uma rosa. Vamos ter nossa casa. Calma, calma. Ele tá tão na nossa. Ele tá tão na nossa. Deu bom, deu bom, deu bom. Será que dá para eu me mudar junto já? Beijo da sereia. O que o beijo da sereia faz? Beijo. Esse é o beijo da sereia? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou dançar. Vamos dançar em conjunto com o Godofredo. Isso aí, vamos lá. Dança, galera. Dança. Bora, bora, bora. Declarar amor publicamente. Eu tô conversando com ele de costas, gente. Trocar o número de telefones. O que mais? Eles tão conversando de costas um para o outro. Fazer pergunta audaciosa. Para de dançar os dois, cara. Isso, deu ruim. Isso, deu ruim. Espera aí, tá dando ruim aqui. Pedir para serem apenas discutir a expansão da família. Conversar sobre casamento. Ele é familiar. Ai, que querido. Calma, calma. Tá rolando, tá rolando. Tá rolando, cara. Pedir para ter bebê de proveta. Gente, o que é isso? Um encontro maravilhoso, incrível. Vamos para casa. Ele vai estar lá na minha casa, com certeza. Porque ele é meu hóspede lá. Eu acho que eu tenho que ir para a casa dele daí, né? Pedir para entrar no grupo família. Pera, pera, pera. Pera, gente. Segura, segura, segura. Cruza o dedinho. Todo mundo lá cruza o dedinho. Cruza o dedinho. Para a nossa mansão da La Roche-Posay. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu posso morar com você? Eu posso? Oi. Ele tem 85 mil só, gente. Não. Calma. Cadê os móveis da casa? Peraí, eu vou me mudar agora. O karma, ele veio. Ele veio. Calma, o feitiço... Não, pera. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Tá tudo certo. Tudo sob controle. Ai, Deus. Gente, eu tenho dinheiro. E a casa custa 200. Gente, eu tenho 212 mil. Gente, eu preciso de 18 mil. 18 mil. Para. O que eu faço pra conseguir 18 mil simoleons? Rápido. Muito rápido. Eu vou pra praia. E eu vendo as coisas. Sim. Será que a gente consegue 18 mil? Eu acho que sim, né? 18 mil, acho que não é tão impossível assim, não é? Vamos para Sunburn City. A gente vai pra praia. Calma. Se eu vender, gente. Se eu vender a casa, eu fico com 212. Falta um pouco. Arranjar emprego. Ai, não. Vai demorar muito arranjar emprego, gente. Vou pedir dinheiro pros outros. Opa, tá rolando alguma coisa aqui? Queimar dinheiro. Mil simoleons. Não, obrigada. Vou pedir dinheiro pra galera. Amor de Deus, eu tenho um sonho de morar numa mansão. Olha, tem outra sereia aqui, ó. Chamar golfinho azul. O que o golfinho azul faz? Ele me dá dinheiro? É você vai no aquário e ganha din-din? Vamos procurar conchas. Procurar lixo. Às vezes tem coisa assim que dá bastante dinheiro, será? Vou procurar. Ai, tem o autógrafo da mulher. Vou vender. 50 só? A rosa que o cara me deu, 29. Manda o golfinho procurar coisa. O golfinho procura? É o golfinho azul? Vou chamar ele, então. Aí. Meu filho. Vou conversar com o golfinho. Cadê o golfinho? Não pega coisa pra mim, não? Ih, gente, não deu certo, não, gente. E agora, gente? Eu preciso de dinheiro, gente. Tá, vamos procurar na areia, conchas. Vende a casa? Então, gente, se vender a casa, não tem dinheiro ainda. O que eu encontrei é isso aqui? Dedos de Solane, 100. Senhor Urso Azul, 90. Putz, vai demorar muito. Vem cavarificar a amadilha, porque talvez tenha coisa aqui na armadilha. Não tem nada. Vou pra casa, então. Tô tentando fazer na honestidade aqui, hein, gente. Eita, como é justa. Tô justíssima. Vende as paredes da casa? Não, gente, porque já tenho dinheiro, ó. Porque eu tenho 128 mil. Aí, se eu for me mudar, ó, mudar a família grupo, já vende tudo isso aqui, entendeu? Não precisa eu vender. Já vende, porque é 200 e poucos mil. Casa cara, né? Vê, ó, daí eu tenho 212 mil. Aqui, ó, 212, 519. E a casa custa 231 imobiliada, né? Pode ser sem imobília, mas daí não vai ter condições. Então, sabe o que eu posso fazer? Vocês acham que eu compro um quadro e vou pintando? Eu vou mostrar a casa pra vocês agora. Tenho uma ideia. A gente vai baratear o valor da casa, entendeu? Porque ela tá cara pra caramba. Então, vamos vender algumas coisas e depois a gente conquista. Olha isso, gente. Olha essa casa. Olha isso. De milhões, não é? Na verdade, eu gostaria de trocar a minha casa da vida real por essa. Será que dá certo? Essa aqui não tem problema que eu tô tendo aqui, cara. Mas olha assim, gente. A casa tá custando caro porque a casa é de milhões. Imagina o tanto de coisa que a gente vai conseguir fazer nessa casa. Na beira da praia, olha a vista. Pra qualquer lado que você olha, tem árvore, tem praia, tem tudo. Então, assim, eu acho que eu vou vender algumas coisas caras. E que a gente tira algumas coisas. Ai, mas ela tá tão linda, né? Quanto custa isso? 480. Pode tirar essa aqui. Ai, cara, mas ela tá tão linda. Hum, o que será que custa muito caro aqui? Tipo aqui, ó. 6,800 a televisão. Vamos tirar a televisão. Uma televisão aqui também. Olha aqui, 8 mil. Gente, já conseguimos comprar a casa. Quase só comprei essa televisão. Pelo amor de Deus, televisão cara da poxa. Essa aqui, pilha de telas. Arranca isso aqui fora. Essa aqui é pra malhar. Arranca essa aqui também. 212 mil. Quanto que a gente tinha de dinheiro? Acho que já estamos chegando lá. Esse quadro aqui, ó. Ninguém vai ver esse quadro aqui, ó. Deixa eu ver. Tira esse outro quadro aqui, ó. Vou botar aqui. Esse aqui dá pra tirar também. Faltava 18? Piano também. Piano é caro, mas tá lindo esse piano. Calma aí. A casa tá linda. Eu não quero estragar a casa, entendeu? Vou tirar só os quadros, assim. Essas coisas aqui. A gente vai ficar jogando com a parede abaixada. Então a gente nem vai ver esse tipo de coisa. Aquele CD tava legal, né? Vou tirar isso daqui. Nossa, tá linda essa casa, não tá? Pelo amor de Deus, gente. Palminhas aí pra quem construiu essa casa aqui. Foi a equipe que construiu porque essa casa tá muito linda. Eu acho que já deu valor. Já deu. 209 mil. Então, assim, vamos salvar. Vocês estão vendo que eu tô fazendo tudo na honestidade aqui, né? Agora vamos pra Oasis Springs. Porque a gente não quer morar em Oasis Springs. A gente quer morar em Sunburned City. Finalmente. Mansão Antelius. Gente, eu me esforcei tanto pra isso. Trabalhei tanto pra isso. Pra esse momento que tá chegando agora. Finalmente esse momento chegou. Mansão Antelius. Ai, finalmente os dias de glória chegaram. Palmas, palmas. Não, para. Palmas, palmas, palmas para esta mansão aqui. Porque essa mansão aqui realmente está digna. Não queria mostrar essa mansão. Eu tô sabendo que tem easter egg aqui, ó. Vamos achar. Olha lá o Vemune 400 aqui, ó. Olha lá. Outros produtos também do La Roche-Posay. Gente, ficou muito bonitinho. Não ficou? Não ficou? Isso aqui é muito legal também pra quem vai jogar. Usar no jogo, né? Substituir pelo protetor solar que tem originalmente no jogo. Mas também pra poder fazer isso. Que chama de clutter, né? Pra poder usar de cenário. Porque olha aqui. Não fica muito mais realista? Eu acho que o La Roche-Posay tinha que disponibilizar esse conteúdo personalizado pros babes. Fica bonito isso aí. Então assim, se vocês quiserem, comenta muito aí. E enche muito este chat de coraçãozinho laranja. Tá igual, gente. Tá igualzinho aqui, ó. Então finalmente cumprimos nosso primeiro objetivo, que era a mudança para esta mansão aqui. Mansão Antelius. Já cumprimos aqui. Summer, pode... Summer, não fica triste, não. Fica feliz, tá? Porque a senhora já conseguiu cumprir o seu primeiro objetivo. Aí o segundo, vocês vão ver já. Nossa, gente. Um desastre na cozinha, essa criatura. Tá morrendo de sono. Olha ali. Derrubou tudo pra fora. Ah, não. Pelo amor de Deus. Não, não é possível. Não, não, não. Não é possível. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Gente, o que é isso? O que é essa mulher tá fazendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui? Vai continuar torrada. A cozinha já pegou fogo. Meu Deus, substituiu. Eu não tenho dinheiro. Come e daí vai dormir. Vai dormir na água, porque senão não vai dar bom. Já faz a hidratação daí. Só vai faltar diversão. E eu vou mostrar pra vocês o objetivo da próxima live. E a gente precisa trabalhar, né? Porque o nosso dinheiro está pouco. Mas aí que entra a minha próxima ideia, que é uma coisa que a gente nunca fez. Aqui nós temos a nossa farmácia Tube. Vamos lá pra farmácia, que eu vou mostrar pra vocês. E a gente tem a nossa farmácia, gente. Olha que linda a farmácia. Dá pra fazer muita coisa legal nessa farmácia, né? O que a gente pode fazer? Fiquei pensando. Nessa vibe de que só 2% da população brasileira usa protetor solar diariamente. Vamos passar a palavra do protetor solar. É tipo isso. Vamos passar a palavra do protetor solar. Então a minha ideia é, e uma coisa que a gente nunca fez no The Sims. Vamos comprar essa farmácia e a gente consegue vender qualquer coisa no The Sims, né? Então olha que bonitinho. Eles fizeram tudo aqui, ó. Gente, igual na farmácia. Olha isso. Não tá bonitinho? Eu achei muito bonitinho, cara. Já que ela tá tão montadinha, ela é um lote especialmente feito pra gente. Vamos comprar e vamos vender os produtos aqui? Porque a gente tem os produtos individuais, né, gente? Aqui, ó. A gente tem estante. A gente tem aqui tudo separadinho, ó. Esse aqui é o Vemune 400. A gente tem todos os produtos aqui, ó. O Air Lition, pequenininha aqui. A gente tem aqui... Ah, a gente tem o... Pra todos os tipos de pele. E a gente tem aqui pra pele oleosa também, ó. E aí o que vocês acharam da gente fazer uma loja disso? Né? É uma farmácia, mas a gente realmente vender. Porque o produto a gente nunca fez. E aproveitar que a nossa Sims, que é Summer, ela tem esse traço de vender serviços, assim. Porque daí a gente ganha dinheiro, exatamente. A ideia seria essa. O que vocês acham da minha ideia? Vocês gostaram? Ok, a gente tem que ver. Porque custa 88 mil esse lote. Eu acho que eu tenho que comprar esse lote, né? Porque senão eu deixo ele certinho pra próxima live, a gente comprar. Só ganha, amores. A gente vai ter que pedir um empréstimo pro banco, né? Vamos ter que pagar no carnê, entendeu? Fazer o investimento ali, entendeu? Porque a gente tem 2 mil simoleons. A gente não tem nada de dinheiro, mas eu quero muito essa farmácia. A gente vai ter mais 3 lives nessa saga. Mas a gente vai conseguir comprar, a gente vai conseguir vender coisas. E aí eu queria ver também como é que faz pra gente oferecer serviços. Eu acho que eu vou deixar o resto do episódio, tá? A gente vai desufruir bastante dessa casa. Beijo! Obrigada! E até a próxima! Tchau! Tchau!